Deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você gosta de super heróis e gostaria de ter super poderes, eu super queria Ei você, deixa o like aqui e se inscreve aí, e se inscreve aí Ei você, se inscreva aqui e dá gostei aí, e dá gostei aí Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox Isso mesmo, só que dessa vez seu menino gato não estou sozinho, eu trouxe comigo a minha amiga Corujeta Meuzinha mesmo Pra quem não sabe, nós estamos em um minigame de corrida É isso aí, fala normal Eu estou falando igual aquela lá do filme do Nemo, a Dory, procurando Dory É porque ela é bem assim né, e a gente está bem lerdinho aqui nesse minigame Pra gente ter muita velocidade e ser os super heróis mais rápidos de todos né amiga Bem isso, a gente tem uma coisa que deixa bem mole né Verdade, e tem um monte de inscrito aqui me seguindo, eles são muito amores Então um beijo pra todos vocês, e já vai deixando seu like e se inscreva no canal porque eu já estou com 12 de velocidade Acredita amiga Também já estou com 80% de velocidade, beijocas pra vocês Sua mentirosa Deixa eu te falar uma coisa, aonde que diz que está a velocidade? Está no canto esquerdo, tá? Lá na parte de baixo Ali ó, speed Então, está escrito 15, não, quer dizer 80 Mentirosa, é 15 Ai agora, deixa eu te falar uma coisa Está aparecendo também umas bolinhas pelo mapa Essas bolinhas eu acho que dão mais velocidade pra gente Então vamos tentar pegar elas Ai, eu quero pegar uma bolinha Bolinha, eu não estou vendo É, umas bolas que aparecem do nada Tem vermelha, verde, azul, todas as cores do mundo O que? Hã? Não estou vendo as bolas É porque elas aparecem e logo as pessoas pegam Então talvez Olha ali, olha, tem uma azul, deixa eu pegar Por favor, gente Esse aqui eu pego, eu vou pegar Eu vou pegar esse aqui Não, eu vou, eu vou Ai, eu, eu, eu Não, peguei Mais 25 stops Eu acho que isso dá dinheiro no jogo, será? Bom, eu gosto de dinheiro no jogo Eu já fui? Hã? Quanto? Eu fui pra 81 Mentirosa Ai, eu vou lá pegar mais uma Mas não vem, não vem Deixa que eu pego Ai, não Já tem gente querendo pegar Não, menininha, não, não Não Deixa eu pegar Apareceu outro ali Ai, deixa a gente, pelo amor de Deus Vocês não deixam eu pegar as coisas Por favor, por favorzinho Me deixa pegar Eu vou pegar uma aqui Olha que ninguém viu Uma roxa Ai, peguei Peguei Nossa, eu fui pra alguém aqui Olha aqui Oi Ai, mas não é A Bibi falou assim Eu te amo Você é meu youtuber favorito Muito obrigado Um super beijo Tá bom? Beijos Beijocas Agora eu estou no chafariz Em direção a mais Algumas Bolas Ah, não Vocês não deixam nada pra mim Gente Tem que deixar o chafariz Sem bola Tinha, né Mas já pegaram Porque o pessoal é muito rápido Muito rápido mesmo Porque eles já estão Numa velocidade Bem enorme Aqui tem um lugar Onde você pode apostar a corrida Mas como Infelizmente Eu ainda não tenho condições Pra apostar a corrida Eu vou ficar bem em pleno Gente Pelo amor de Deus Eu não consigo pegar as bolas Me deixa Por favor Ninguém deixa Ninguém deixa Ninguém deixa a gente Só porque nós não temos Boas velocidades Tem um menininho Falando assim, ó Gravando, gente Estão gravando Sim, nós estamos gravando Por isso que é importante Você me seguir Aqui no Roblox Que é Thumbergames E assim você vai ficar Muito por dentro De tudo Tá bom? Ah Que legal É isso aí Aqui tem uma rampa Será que eu já posso Rampar nela? Eu vou tentar E lá vai ele E lá vai ele Brão Lampei Eu quero comprar Ai, não apareceu Mais nenhuma bolinha Será que eu consigo Comprar Speeds? Eu quero ver, gente Acho que sim Você tem quantos? Ué? Que que é isso, gente? Eu não tô entendendo, né? Mas tá tudo bem Eu tô dando uma olhada Em tudo Não, não quero Eu vou lá na loja Posso fazer uma pergunta? Que pergunta? Se eu for aqui Se eu for aqui Nessa estrada Será que vai aparecer Mais bolhas? Ah, sei que apareceu Uma ali Mas o pessoal Já vai pegar Eu vou ficar sem Ai, tem outro Ai, meu Que daio Tá vendo? Eles são muito rápidos Escreto Pera aí Eles já estão rápidos Pra que que eles fazem isso? Ai, aqui são caixas Que legal Eu quero comprar alguma coisa Eu vou comprar Isso aqui Quanto é que será que é? 70 Robux E esse de 25 é quanto? 350 Vou comprar aqui, ó Extra Ó, gente Comprei Pode comprar algo Não, se fosse você Olha como eu já tô rápido agora Eu quero comprar Muitas coisas Isso aqui é quanto? 25 Quero comprar Vamos ver o que que vai vir Ai, tem uma bola aqui Ai, não Ninguém pega Ninguém pega Por favor Por favor Por favor Ah, já não dá mais? Peguei 50 Fica 28 Ok, gente Não tenho mais dinheiro Opa Eu acho que eu fiz besteira Bolinhas aparecem sempre Daquele lado ali, ó Eu acho que eu fiz um pouquinho De besteira Ai, não, não, não Menininho, não Ai, esse menino Agora eu já tô bem rápido Não quero nem saber Eu já gastei bastante Robux Olha como eu tô andando estranho Olha só O que que apareceu pra mim? Trail, crates Daí tem várias caixas Com ponto de interrogação Tem gente me mandando trail Eu não sei o que que é trail Gente Será que é alguma coisa Tipo de troca? Pra trocar Eu acho que é isso Trail, crates É É uma caixa Daí você abre E deve ter um presente Exato É um presentão Mas ó Deixa eu te falar uma coisa Eu já tô muito feliz Com a minha velocidade Que tá muito boa Só que agora Eu preciso Continuar Continuar pegando Algumas Algumas bolas coloridas Então Gente, vamos procurar Ai, sai, sai Ai, meu Deus do céu Ai, tô nervosa Eu também tô Um pouco nervosinho Né Seguimos Ai, eu tenho aqui uma coisa Dá pra me equipar Nossa, eu equipei uma coisa Muito legal Agora Eu tenho uma bola azul Que fica assim Na minha velocidade Eu sou o homem Hélio Mais rápido do mundo Cadê você pra te me Me dar uma olhadinha Olhinha Rosa Vem cair Vou pegar mais de uma Agora eu posso pegar Oi, corajita Ah, pra que fazer isso? Você já tá rápido, né? Bobão Agora eu estou muito rápido Eu já posso até apostar uma corrida Quem quer apostar a corrida comigo? Sem graça, tá bom? Eu ia pegar aquela bolinha pra mim Você não deixou Corujita Vamos apostar uma corrida com o pessoal? Não Não quero Por quê? Tô braba Isso aqui dá pra mim? Você pegou minha bolinha rosa Eu não peguei nada Ai, que legal Agora eu já posso mudar Que sensacional Dá pra mudar de mapa, gente Isso aqui é o mapa dos snowmans Que a gente vai pegando aqui, ó Será que dá pra pegar também? Ah, dá Que legal Aqui tem muito mais Que legal De straps Quer dizer, né? Traps Tem muito mais straps Desse monstrinho aqui, ó Da neve Eu posso ficar ainda mais rápido Rapidão Só que muita gente não vai conseguir vir aqui Infelizmente Porque precisa ter um limite certo e tal, né? Então, é É um pouco mais exigente nessa parte Mas não tem problema Porque se você jogar bastante Esse mini joguinho Todo mundo vai conseguir vir aqui É só treinar, né? Vocês já sabem Tô vendo a cidade aqui de cima Aulão Cidade, tudo bom? Você consegue pular bem alto? Eu consigo já pular bem alto Ai, vou pegar uma bolinha roxa Assim, vem pegar, né? Eu vou pegar Brincadeira Eu não vou não Eu não entroi Tchum, tchum, tchum O laganguru Pão 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 Eu estou muito feliz Coruji Como é que tá a situação aí debaixo Que eu estou muito em cima agora? Tô É Cinco por hora Você tá cinco por hora? Quanto que tá o seu speed? Fala pra mim Trinta e seis Trinta e seis Eu estou com cento e cinco Assim, a diferença não tá tão grande assim não Já já tu vai chegar aqui Eu tenho Tchira, eu só tô com trinta e cinco Tá, mas não interessa É bastante já, tá bom? Ah é, bastante Nossa, trinta e cinco é muito pra você, né? É bastante, Corujita Você não pode chorar Pelo amor de Deus Você pegou minha bolinha O que que você pegou minha bolinha então? Isso é bastante Não, mas é que eu só peguei porque eu fiquei curioso, entendeu? Não Põe Eu tô indo atrás, já peguei uma bolinha verde Tô pegando uma rosa Tem gente que não para de negociar comigo Gente, eu não tenho nada assim de legal Se vocês quiserem me doar Tá bom É que eu já tenho algumas coisas aqui Tipo, se essa bola eu acho que eu já tenho também, né? Eu não sei Tô com trinta e sete Cancelou aqui Eu não estou com dinheiro, tá? Ó, gente Eu só tenho esses dois, entendeu? Vocês querem ver o que eu tenho? Não tenho nada de mais Só duas coisas Ai, ai Olha só, seguimores Agora que eu já estou muito rápido Eu quero dizer uma coisa pra vocês Eu vou deixar esse vídeo por aqui Junto com o meu amigo boneco de neve E a minha casa de gengibre Se vocês gostaram Deixe o seu like E também se inscreva no canal Caso ainda não sejam inscritos Ative o sininho das notificações Que é pra você não perder nenhum vídeo E me siga lá no meu Instagram Que está aqui embaixo, tudo bem? Um super beijo no coração de cada um E até os próximos vídeos Tchau, tchau O pulinho da cabrita louca Deixa o gostei E se inscreva no canal Uau Trinta e oito Estou ficando rápida Eu estou com 111 E aí E aí E aí Tchau.